Você provavelmente zerou a expansão Iceborne e está começando as Terras Guias e você fica ali na dúvida de quais equipamentos utilizar. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma build que pode ser adaptada para algumas armas que vai deixar as Terras Guias no modo fácil, você vai cumprir muito bem os objetivos dela. Então, quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Meus amigos, o foco dessa build não vai ser extrair o máximo de dano possível, mas sim conseguir o máximo de materiais possível dos monstros dentro das Terras Guias, assim como ajudar vocês a ganhar pontuações para subir as regiões de nível e também para completar as investigações para você conseguir atrair monstros, beleza? Eu vou demonstrar essa build aqui com o Esmagador de Nyx 2, que é uma arma de sono, status de sono, mas ela pode ser facilmente utilizada para martelo também, para espada escudo, para insect glaive, são armas que eu testei e você só vai precisar de uma dessas armas também com status de sono. Essa arma é do Paulo Mubeladona, ela tem 450 de status de sono, estamos usando 3 partes da armadura Kaiser, o Teostra, o Peitoral Tecido Astral Alpha+, nas botas, o Long Alpha+, e Amuleto de Mestre que nos dá Olho Crítico. Essa build nos dá 40% de afinidade base e as skills, Olho Crítico nível 7, reforço de vida nível 3, exploração de fraqueza nível 3, quebra parte nível 3, ataque de explosão nível 2, reforço crítico nível 2, bloqueio de calor, poder latente, fortificar, geologia nível 1 e capacidade de atiradeira 1. É importante que vocês entenderem por que a gente escolheu uma arma com atributo de status de sono, porque todas as vezes que colocamos um monstro para dormir, nós podemos pegá-lo e jogá-lo na parede, tá? E com isso, sempre que jogamos ele na parede, ele dropa itens no chão e conseguimos materiais dele e ajuda também a quebrar partes dele quando você joga na parede, beleza? Então, o nosso objetivo é coletar o máximo de materiais possíveis para conseguirmos fazer os aumentos das armas, para fazer as armaduras também em camadas, os recursos em geral que precisam de materiais das terras-guias. As três partes de armadura Kaiser do Teostra vão nos dar toque mestre, que evita que a arma perca fio durante os acertos críticos. Então, se você está dando um acerto crítico, você vai ter 50% de chance de não perder a afiação. Isso ajuda a manter a nossa afiação alta durante a batalha e manter o nosso dano mais alto. Olho crítico no nível 7 nos concede mais 40% de afinidade, ou seja, 40% de chance de causar o dano crítico. Reforço de vida para dar aquela barrinha extra de vida e dar um conforto durante a batalha. Exploração de fraqueza nos concede 30% de chance de crítico, mais 20% sempre que ferirmos uma parte do monstro, né? Então, se você acertar uma parte ferida, vai conceder 50% de afinidade. Com os 40% base, a gente chega a uma build de 90% de chance de crítico. Quebra parte nível 3, para você poder quebrar partes e ganhar mais itens. Se você quer entender melhor isso, eu tenho um vídeo aqui explicando em detalhes como funcionam as terras guias, os monstros secretos, as mecânicas, como subir as regiões, atrair monstros, tudo explicadinho. E a importância de quebra partes fica muito clara nesse vídeo. Vou deixar aí no izinho e também na descrição. Então, o foco dessa build é em quebra partes, para facilitar muito a nossa vida nisso, ok? Reforço crítico, a gente sacrifica um nível do reforço crítico, mas ainda assim, conseguimos aqui ter 35% a mais de dano sempre que acertamos um dano crítico. Justificar é muito bom aqui nas terras guias. É uma forma de compensar o nosso dano, já que estamos trazendo aí quebra partes e outras skills, né? Que não contribuem necessariamente para o dano. Sempre que você desmaiar, você vai ter ali o aumento em 10% e a defesa em 15%, tá? E não tem limite de mortes dentro das terras guias. Então, isso ajuda bastante você ter o fortificar ali na build. E temos Geologia Nível 1, que funciona de uma maneira muito interessante nas terras guias. Então, sempre que você jogar um monstro na parede, ele vai dropar materiais. E com a Geologia Nível 1 dentro das terras guias, você pega o material em dobro, ok? A mesma coisa funciona para quando você quebra as partes dele. Mesma coisa quando você flincha um monstro. Então, é essencial ter a Geologia Nível 1 para você pegar o dobro de materiais aqui dentro das terras guias. Capacidade da tiradeira Nível 1. Já que o nosso foco é colocar um monstro para dormir e jogá-lo na parede o máximo de vezes possível. Geralmente, dá para fazer isso duas vezes seguidas quando o monstro dorme, tá? Você, com a capacidade de atiradeira, ele não gasta toda a munição da tiradeira de uma vez. Então, você joga o monstro na parede, se posiciona. Se o ícone dele ainda estiver amarelo, você consegue subir na cabeça dele e jogar uma segunda vez na parede. E com isso, você vai pegar o dobro de materiais, ok? Para essa build, temos aqui uma joia Atenuadora 2. Se você não tem um bom evento para farmar, é o evento do Maior Jagras e também do Lavaziot lá no jogo base, ok? Tem guia, inclusive, aqui mostrando como maximizar os prêmios na quest do Maior Jagras, se você quiser conferir. Temos aqui uma joia de vitalidade e destruidora, né? Que é quebra-partes e reforço de vida, para a gente conseguir maximizar a quebra-partes. Uma joia de reforço de vida, mais uma joia de quebra-partes em nível 2. Uma joia de olho crítico e capacidade de atiradeira. Uma joia de quebra-partes, com isso maximizamos. Uma joia de geologia. Uma de olho crítico, nível 4, que você ganha. Progredindo naturalmente pela expansão Iceborne e a joia de fortificar, ok? E aqui fica um dos slots vazios do manto, que não é necessário só se vocês quiserem mesmo. E o amuleto mestre ali que a gente está utilizando. Essa build facilita muito a vida. Se vocês quiserem conferir outras builds, não necessariamente focadas em quebra-partes. Mas sim, focadas mais em dano para início de endgame. Dá uma olhadinha na nossa playlist de builds aí da expansão Iceborne, ok? Eu vou deixar também o izinho aí na descrição. E espero que essa build tenha te ajudado. Para mim ela tem sido muito útil. Tem sido muito fácil jogar as terras-guias com ela. E muito produtivo, ok? Se você gostou, deixa aí nos comentários. Não deixe de apoiar outros vídeos do canal. Como um vídeo que eu explico as terras-guias em detalhes. E também a progressão do endgame, que é outro vídeo. Que eu mostrei a sequência certinha para você fazer um endgame. E aproveitar o máximo do jogo. Esses dois vídeos, para você que zerou Iceborne, são imperdíveis, beleza? Ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.